Meu Deus, como eu vou iniciar? Não tenho nem ideia. Pega o papel, a caneta, não sai nada. Agora, o que eu vou escrever, não se preocupe, tá? Por exemplo, se você for participar de um livro com a participação de vários escultores, a editora vai ter, para aquele projeto, para aquela obra, uma coordenação. Essa coordenação pode conter um coordenador ou mais. Eu já participei de livros que tinham três coordenadores editoriais, tá? E a proposta da temática do livro já tinha o seu objetivo, tá? E tinha temas de artigos relacionados a determinada área dentro daquela temática. Ou seja, se você tem uma área, tá? E os braços dessas áreas, você pode falar sobre vários assuntos que contribuem para a solução de um problema, por exemplo, tá? Então, geralmente, existem propostas de temas para escolher sobre uma temática, tá? Você deve decidir o que vai escrever, tá? Então, é bastante interessante, porque dependendo da tua formação, se você é especialista em uma área, você pode escolher sobre aquele tema que envolva algo dentro da sua especialidade e você fundamentar ali a escrita, tá? Eu sempre pensei, desde a graduação, desde a redação, no ensino médio, no colégio, a dar uma atenção especial à redação e me ajudou bastante, tá? Por exemplo, quando você pega algo para você ler, você quer entender aquilo e que aquilo gere um resultado, concorda? Então, eu defino, né, como introdução, a metodologia de uma pesquisa, introdução, desenvolvimento e a conclusão sobre aquele tema que você está falando. Então, existem várias formas de você tentar desenvolver isso e ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai estar trabalhando em cima dessas formas, tá? Então, se inscrever um livro pode ser rápido e divertido também. Você pode contar uma experiência que você teve, que você viajou a trabalho e que lá o que você desenvolveu naquele percurso, naquele trajeto. Então, é muito legal, tá? E não se preocupe, porque você vai escrever e você vai ser acompanhado, vai ter ali uma revisão sobre o que você escreveu, tá? Todo um acompanhamento. Então, você pode trabalhar sobre temas profissionais, tema pessoal, seu hobby, sentimentos, autoajuda, várias coisas, beleza? Ter conhecimento sobre algum tema é interessante. Pode ser uma experiência que outras pessoas não tenham, beleza? Então, você vai marcar a vida dessa pessoa, você vai marcar, você vai deixar um legado, você vai compartilhar conhecimento, beleza? Na sociedade. E isso não tem preço. O conhecimento, na minha opinião, na minha visão, ele é mais importante que o dinheiro. Porque a partir do conhecimento, você, como consequência, você pode ser bem remunerado, beleza? O que você precisa descobrir? É uma pergunta que eu faço de maneira tendenciosa para você. Às vezes, as pessoas, elas têm a mentalidade de já vir com a solução. Eu compartilho essa experiência com vocês, porque na graduação, o que aconteceu? Muitas pessoas queriam chegar para o orientador e falar sobre Ah, eu tive uma ideia que vai resolver, que vai ser extraordinária de não sei o quê. Só que ele esquece de fundamentar o problema que está causando naquele cenário, aonde ele tem como proposta a solução para aquele problema. Então, é importante você entender isso. Então, qual problema pontual você quer ajudar a resolver? Encontrar um problema que um número grande de pessoas procuram solucionar. Seria uma linha de pensamento bem bacana para você ir já tirando da sua mente ideias. Oferecer respostas práticas e fáceis para o leitor digerir, absorver aquilo. Então, como consequência, aumentar a chance de vender muitos livros sobre um assunto XY ou Z. Vender, Josué? Sim, vender. Ué, você também, dependendo do plano que você aderir ali, você vai poder vender, pessoal. Um exemplar, beleza? Vender um e-book. Olha só que bacana. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui ou aqui para que você conheça. Acesse esse link se você quiser aderir o seu livro, o e-book ou o exemplar. É só você seguir as instruções do link que estará lá todas as informações. Beleza? Vamos lá. Então, o que eu oriento a você a desenvolver tópicos na sua área de conhecimento? A área que você tem ali habilidades técnicas para falar sobre determinado assunto. Isso também é uma linha de pensamento bem legal. Então, como descobrir quais tópicos mais quentes, entre aspas, na sua área de conhecimento? Você pode fazer uma lista de palavras-chave e frases mais conectadas ao mercado e procuradas pelo público. Beleza? Essa é uma dica bem legal. Você também pode acessar sites de livraria e pesquisar por essas palavras-chave. Beleza? Então, essas pesquisas, elas agregam valor e resultado. Você vai ter que se organizar de uma forma você registrar essas palavras-chave em um caderno, em uma agenda. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse conteúdo, curta, tá? Deixe o seu comentário aí para a gente estar aprimorando, melhorando. Beleza? No próximo conteúdo, eu vou estar falando sobre ler livros da área de interesse. Beleza? O quanto isso ajuda no desenvolvimento aí, nesse contexto de desenvolver habilidades para a escrita. Ok? Um abraço, eu te aguardo lá. Um abraço, eu te aguardo lá.